A CIDADE NO BRASIL 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 Gamora, acho que eu teria um ótimo ponto de observação no topo dessa coisa. Certo, mas toma cuidado, Peter. Dá pra ver a cratera inteira daqui. Talvez o FUN não esteja numa montanha mesmo. Talvez esteja em algum lugar lá embaixo. Como vamos saber? Olha, se eu fosse um dragão, com certeza eu ia sair pisoteando lá embaixo. De fato, as lendas falam de FIM PEN FUN rondando a maior cratera. Serve pra mim. Acho que podemos continuar pela borda e achar um jeito de descer. A CIDADE NO BRASIL FIM PEN FUN A CIDADE NO BRASIL Qual é a desses retângulos todos? É, eu também acho que precisamos atravessar aquilo Posso tirar o entulho da bota, Peter Quill Só preciso de algo para arremessar Ah, que tal o Quill? Ok Acho que é o primeiro passo de uma solução cheia de passos para atravessar o abismo Tá, e quais são os próximos passos? Ainda estou pensando nessa parte Se nossa morte vier hoje, saibam que FinFanFum tem um cuidado especial com as caveiras de quem lhe custe Se protejam! Então o segundo passo é esmagar todos nós? Acho que entendi o que ele quer Sim, esmagar todos nós O Thanos certa vez me contou de um planeta que lhe visitou devastado pelo FinFanFum Último passo, Drax Glorious! Eu juro que eu nunca te vi de tão bom humor É porque você nunca me viu na grande caçada antes E a nossa missão na zona de quarentena? Drax, sei que você espera isso há um bom tempo Se diverte, cara Obrigado, Peter Quill Tenho que admitir que, com tudo que aconteceu, preciso disso É, bom Talvez se a gente tivesse te escutado desde o início e ido atrás do Fum Provavelmente estaríamos mortos A gente não estava preparado Pessoal, se prepara Tem algo logo à frente Com certeza estamos vendo, e seja lá o que for Ótimo, mais comida de Fum pra lidar Não subestime nada que consiga sobreviver aos perigos do planeta Pessoal, cheiro Mostra o poder do seu mundo Vocês deveriam pensar nisso como um aquecimento pro FinFanFum Pois é, mas eu não me sinto aquecido Os filhos de uma Flar que não param de fugir na gente Até parece você comendo Mais fogo, mulher mortal Eu estou pronto para você, FinFanFum Grita um pouco mais alto, que sabe, ele aparece Será que FinFanFum vai usar gelo ou fogo contra a gente? E a capada por FinFanFum continua Tá, que tal a gente pensar nisso um pouco? E desde quando a gente faz isso? E se for tarde demais? E se o Waker terminal que começou o perigo alto? Daí estamos fazendo tudo isso pra nada Não por nada Se nosso último ato for desafiar FinFanFum Será um último ato de grande Yonka Ah, eu não faço o último ato, eu sobrevivo Espero não ser tarde demais Beleza, vamos achar um jeito de passar por aqui Aparentemente estamos com pressa Ouvi dizer que o FinFanFum é o mais fraco da ninhada Tem até um irmão que é muito maior do que ele, sabia? Lá, olhem Mais picos macabros Esse planeta está começando a me dar medo Eu fico achando que o Fum vai pegar a gente pelas costas FinFanFum é uma besta lendária Bestas lendárias não pegam ninguém por trás Talvez não Mas as espertas, sim O Fum não podia ter escolhido um planeta menos frio pra morar? Como o oceano de magma infinito de fósforos Ou a tempestade perfeita ou a de gelo em celeste primordial? Eu sou o Fum Tá bom, tá bom Podia ser bem pior Minha irmã costumava pintar paisagens assim Mundos infernais? Paisagens congeladas Quer que eu acredite que a nebulosa tormenta de centenas de mundos pintava quadros bonitinhos? Eles não eram bonitos Eram tristes Tanto seria adorado esse planeta? Tanto seria adorado esse planeta Foi o arroz! Dizem que o FinFanFum usa a superfície e a traiçoeira do planeta para testar deuda de guarda Cuidado Esse gás é letal Como você sabe? Oi! Ela é uma trazina, rapaz? Tenho uma ideia Por que a gente não atrai o Fum para uma dessas cavernas de gás e aí apaga ele? Covardia Quero todo o crédito pelo abate Pela última vez, Drax Não vamos matar o FinFanFum Estamos capturando ele para Lady Hellbender Para que ela nos perdoe e um só te ajude a enfrentar a igreja Parece complicado Não vamos matar o FinFanFum Drax, hora de mostrar sua força Será um desafio fácil Eu diria que não Só as mãos é comigo mesmo Deixem os pirem Tantos catatianos pereceram nestas encostas Então ainda bem que eu não sou catatiana Valeu, Groot Adorei a iniciativa Solta aí, Drax Logo isso não nos impedirá mais Ah, boa O Fulmin vai saber o que o atingiu Ele será mais resistente do que uma perna Ah, eu sei Só tava tentando ser otimista Acho que é um lance pra motivar a equipe Não precisa de mais população de equipe Sinceramente Depois de tudo o que passamos Não tem ninguém com quem eu preferia estar aqui Amo vocês demais, pessoal Ah, que nojo Algumas coisas é melhor não dizer, Peter É, estragou tudo Vamos voltar logo à captura do Vum E ao salvamento da galáxia Também sinto amor por você, Peter E ao salutar E ao salutar Ah, alguém já te disse que sua voz é encantadora? Cuidado. Afiado. Afia disso? Isso não é nada comparado aos dentes e garras lendários de Fim Teng Tung. Vou ficar muito decepcionada se ele não corresponder a toda essa expectativa. Isso se ainda estivermos vivos. Peter, olha! Fumaça mais à frente. Será que é o Fum? Acho que são só pessoas. Ótimo. Talvez eles saibam onde ele está. Ou talvez eles ataquem a gente. Posso entrar escondida no acampamento, achar os pontos fracos. Pegar a pessoa certa e viscerar ela na frente dos outros. Com isso, eles vão ficar confusos. Talvez até se rendam. E aí detonamos o resto. É... Está tudo bem contigo? A gente não conversou depois de... De contar que matei minha irmã? É, e outros assuntos e coisa e tal. Estou levando. É. Tá bom. Então... Peter, é possível que não tenha mais para salvar a Nick. Não. Eu me recuso a aceitar. E se não der, eu sei que eu é que vou ter que tomar a pior decisão. Ela é minha filha. A assassina sou eu. Você sabe disso. Não vai chegar a esse ponto. E se chegar? E se eu tiver que escolher entre ela e literalmente a galáxia toda? Peter, você faria qualquer coisa por quem você ama. E você sabe que eu... E eu sei que você também faria. Por isso, você sabe que eu tenho que resgatar a minha menina. Com vida. Espero que tenha razão. E você sabe que eu tenho que ir para a minha menina. Ainda bem que a minha pele é resistente. A gente está procurando o Fim Fim Fum, viu ele? As onas, dentes pontudos... Short roxo. Como assim short roxo? Ué, ouvi dizer que ele usa short roxo. É isso mesmo que as lendas antigas dizem. Viu? Vai bater na gente. Não tem como passar. Me sigam! Para uma parede! Confie em mim! Beleza! Gostei, viu? Vamos ver esses negócios em ação. Deixa comigo. Derrete aquela também! E aquela ali! Eu sou morto de inveja de você, Quill. Não é à toa. A sorte sorri para nós hoje, meus amigos. O meteoro quase esmagou a gente. Isso mesmo. Quase. Agora ele te pegou. O que é isso? Qual é, Rock? Você tem que enfrentar seu medo de água. Isso não é água. Eu vou te contar, Quill. Você pega os melhores brinquedos. Como a gente passa por essa gosma? Poderíamos saltar até a borda logo assim. Não gastaria meu fôlego. Claro que não. Um bom fôlego é essencial para um salto eficiente. Afastem-se, mortais. E permitam que o Derreterminador faça seu trabalho. Mas que nome horrível. Hã? Tem uma ideia melhor? Pit pistola quente. Não. Capitão bola de fogo. Não é uma bola de fogo. É mais uma bolha de calor. Capitão bolha de calor. Não. Não. Sorte que aquela pedra tentou matar a gente. Senão nunca teria buscado o novo poder do Quill. Vamos tentar te matar mais vezes. Não é assim que funciona. É quando as pessoas que eu gosto estão em perigo. Daí vivem uma... Sensação. Ah, saquei. É tipo energia da festa. Não, não é tipo a... Relaxa. Acredito em você. Levanta esse troço, Groot. Eu sou o Groot. Por ali. Como sabia que as armas funcionariam daquela vez? Elas já nos salvaram três vezes. O Anticone. Que flaca é essa? Pode ser no nome dele. Vai ver, ele tá tentando se comunicar. Nem pense nisso. Eu sou o Groot. O Indigo! Viram? Ele só queria... Tá legal. Agora sabemos que eles estão ao nosso redor. Olha essas árvores pontudas. Só não olha muito de perto. Eu sou o Groot. O Groot diz pra terem cuidado com as plantas cheias de buracos. Ai! Isso é tarde. Eu sou o Groot. O Groot diz que tem esporos corrosivos. Nem encorta, hein? Queima! Queima! Queima aí! Ha! Legal! Eu nunca vou me encantar com isso aí. O Groot disse que as plantas mereceram. Continua assim! Vou até começando a gente. Elas vivem num inferno congelado. Eu acho que são resistentes demais pra isso. Fiquem atentos. Sinto cheio de enroscada. Outra planta batida pelo Capitão Bolha de Calor. Ainda não me cansei disso! É um tiro, Peter! Considerando essas feras extraordinárias, me imagina que Lady Hellbender não se mude para cá. Agora você só tá matando o Erbantanismo. Eu imaginava que Fumpress sentiria nossa chegada e viria até nós. Estou desapontado. Ainda não me cansei disso! Belo tiro, Peter! Agora você só tá matando o Erbantanismo. O Máculo 4 é lindo. De um jeito meio distorcido. As árvores são distorcidas. Bem observado. O Grote diz que as plantas daqui são horríveis. É um tiro, Peter! É um tiro, Peter! Agora você só tá matando o Erbantanismo. Será que o Lourinho tá sendo torturado agora? Deve ser o Warlock que tá torturando o Raker. O Homem Dourado é formidão. Acho que ela quis dizer com a boca dele, Drago. Isso não é uma forma eficaz de tortura. Olha, Quill, seu novo melhor amiguinho! Eu diria que a comunicação falhou. Tem outro lá em cima. Let's go! E aí... Faz picadinho deles! Não é a pessoa que estão rancidos morando nessa pedra de gelo? Eles dão que morreram! Essas criaturas devem ser vendidas de alimento para porra! Tem que ter a gente com quebra de alimento para elas! Parece que evoluíram para sobreviver nessas opções! Na próxima, a gente caixa monstros no paraíso tropical! Por que não encontramos um cativo amigável? Talvez se fosse mais amigáveis com o tempo! É a minha hora de brilhar! Está bem boa! E agora? São ágeis para criaturas tão grandes! Não tão ágeis assim! Qual é o lance, Gamora? Deixa comigo! A boa luta quer, Luciano! E essas bombas aqui também ajudam! Essas criaturas devem servir de alimento para porra! Só que hoje não vão servir! Até me lembram um abominável Homem das Neves! Pode levar eles de volta com o seu planeta! Para mais! Obrigado! Obrigado! Vai morrer! Alguém vai coagar! Por que nunca encontramos um nativo amigável? Talvez se tornem mais amigáveis com o seu planeta! Ataca! 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 Chega! Tentei de brincar com os macacos da neve! Wendigo! É assim mesmo que vamos chamá-los? Mas são eles que viram gritando Wendigo! Viu? Pelo jeito, não é a última vez que os veremos! Dizem que Fing Fang Fung é um oponente como jamais se imaginou! Talvez a Helbader queira alguns desses Wendigos no exército dela! Supondo que eles não guardem rancor! Ah, eles se comentaram! E aquele negócio de não guardar rancor? Ah, vai se flacar! O que você acha, Quil? Ainda estão tentando se comunicar! Cuidado! Eles nos atraíram pra um zoológico? Tá parecendo o prato do jantar! Não vou tentar ter mais um prato no menu de jantar, filho! Usa aquelas bombas espertas! Isso me lembra nossa caçada ao bom! Vamos torcer pra que isso não termine do mesmo jeito! Vamos! 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 Eu sou um desfavorável! Você consegue! Nem acredito que aqueles macacos da neve levaram ao melhor! O povo é o território deles! Olhava-me de matar mais rápido que dá frio demais! A gente devia ter vestido os agasais! Cuidado! Quanto menos eu precisar soltar neles, melhor! Tô aqui! Vai nessa! Vocês viram os destroços acabados? Talvez essas criaturas já se confiam! Gente! Chega aqui! Por que nos tirou da batalha, Peter Coelho? Nossos golpes estão derretendo os inimigos! Igual faca quente na manteiga! Alguém me vê um pãozinho! Já lutei em muitas batalhas, amigos! Mas nenhuma tão magnífica como essa! Ela tá magnífica, Drax! Incrivelmente, absurdamente magnífica! Não é? Parece uma supernova! Então, mantenham o foco e fiquem alerta! Que nem o céu é o limite! Quinta comigo! Morram, demônio! Nós os golpes! Mostra pra gente! É como se o planeta inteiro tivesse visto brincar! Peça a brincar! Peraí, eu posso! Faz picadinho deles! Isso me lembra a nossa caçada ao mundo! Cья dica! Suna-se em palisteiro! Por isso que eu estou indo para você! Essa é a nossa cintura! Não, eu nem vou atacar! Vou te amarrar, tio! Tira a minhaition! Então, finalmente acabe-se! Eu preciso de espalho, Kroos! Ninguém aprecia todos os trabalhos com a possibilidade! Fá aqui! Fá um perigo! Em frente de mim! Fá um perigo! Dá pra gente passar pra cá? Tá frio demais! Tô pronta! Só me dá uma abertura! Destrucido a eles, vai! Viram? Viram? Só só eu que não consigo atingir atrás com esse tempo! É essa não! É esse negócio que tava atacando perto da gente! Pode retribuir o favor? Quando... goooool? Estão prontos para destruir! Isso me lembra a nossa caçada! Vá e a produta! É! A gente tá usando um perco-forro! Tomara que a queda tenha esmagado alguns deles! Vai vir agonhidos que eles nos rodeiam! Faz tempo que não corto alguém! Hoje eu tô a piada! Vocês viram os destroços daquela nave? Viram? Não sou só eu que não consigo atingir atrás com esse tempo! Isso! Que bem ao vai! Vê se não se esgota antes do evento principal, grandão! É! É! Adovinhados que eles guardam o rancor! Pai do soco! Minha puta tá doendo até agora! Tenho certeza de que você não foi mordido nas ládejas? Não! 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 Eles devem nos deixar em paz agora! Ou buscar vingança! Esses destroços são o acampamento que vimos? Que nada! Esse negócio já tá aí há séculos! Olhem lá! A fumaça tá vindo e é do outro lado! Estamos perto, mas vamos precisar chegar lá em cima! Eu sou um ponto! Fala sério! Deve ser a coisa menos perigosa desse planeta! É só um! Beleza, Groot! Me dá uma força! Eu sou um ponto! Essa altura aqui, ó! Ó não é uma medida de alcance! O Groot sabe o que ele quer dizer! Tá bom! Já vou avisando! Vou derrubar uma coisa pra vocês aí! É melhor que ela não se perca aqui! Cuidado aí embaixo! Tá! Vai servir! Acham que aquelas criaturas estavam usando a nave como abrigo? Tô nem aí! Tô morto! Essas feras da neve atiçaram o meu apetite! Estou ansioso para abater Fink-Pankton! Capturar! Drax! Me dá uma ajuda aqui! Tô morto! É bom estarmos preparados! Não sabemos a origem dessa lixa. Podemos esperar até o próximo episódio, ou seja lá? Tchau! Amém. 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 Sem dúvida. Ali, parece que restou uma sobrevivente. Quem vem lá? Sem cabeça. Ela não tem cabeça. Esse orbe com tentáculos repulsivos deve ser a cabeça. E eu posso te ouvir com ela. Foi a única sobrevivente? Óbvio que não. Quem são vocês, sacos de carne? Viemos atrás do fundo. Esqueçam o que eu disse. Sou a única sobrevivente, sim. Ou serei. Então imagino que você saiba onde ele está. Claro. Tá digerindo meus homens lá no poleiro dele. Um enorme obelisco de gelo no meio do mar congelado. Não se preocupa. A gente dá um jeito no fundo. Claro que sim, Terrano. Só não volta correndo pra cá quando ele te perseguir. Ainda tenho mais coisas pra arrumar. Lamento por seus homens. Você vai ficar bem? Me poupe da sua piedade, Terrano. Vou voltar pra Contraxia e logo me recupero dessa. Escuta, talvez seja melhor não fazer isso. Contraxia não anda tão segura assim. E já foi algum dia? É sério. Talvez você devesse vir com a gente. Já passei vergonha o bastante por hoje sem aceitar a ajuda de um estranho. Eu sei me cuidar. Bom, se ouvir alguém falando sobre uma tal promessa ou a matriarca fica bem longe. Vou me lembrar disso. Algum de vocês, defunto, se importa se eu pegar suas coisinhas? Não? Ah, valeu. Bem que podíamos tentar usar isso, né? Eles não tão usando... Toma, leva aí. Torcendo pra gente ir melhor contra o fundo que esse bando. Outro marcador de caçada? Esse aí não tem dor. Com certeza pertenceu a um desses corpos. Acho que nem teve a chance de fincar isso no chão. Apropriei-me disso para nosso uso. Para anunciar nossa bravura neste dia. Isso marcará nossa maior conquista ou nossa gloriosa derrota. O Ful pode ser osso duro de roer, mas não é nada comparado à luta que vem depois. Então isso marcará nossa segunda maior conquista. Uma conquista de cada vez. Tá bom, pessoal. Vamos pegar um dragão. Sim. Estamos mais próximos do nosso grande destino. Tá muito animado, considerando que o Ful destruiu aquele acampamento como se não fosse nada. Nós somos o oposto de nada. Tô com Drax. Não tem montanha alta demais, nem vale pro fundo demais. Literalmente. No caso desse lugar. Tomem cuidado. O gelo está aumentando nossa velocidade. É assim, meu amor! Perdeu a cabeça de vez, né? Ah, qual é? Tá bom, pessoal. Vamos pegar um dragão. Sim. Estamos mais próximos do nosso grande destino. Tá muito animado, considerando que o Ful destruiu aquele acampamento como se não fosse nada. Nós somos o oposto de nada. Tô com Drax. Não tem montanha alta demais, nem vale pro fundo demais. Tomem cuidado. O gelo está aumentando nossa velocidade. É a vez de amor! Ah, qual é? É! Se não ficar pensando que é extremamente nervoso, até que é divertido! De fato! Seguiremos ao encontro de nossas mortes! Bom, isso resolve a parte da descida. Não quero nem pensar em como nós vamos subir de volta. Vão como levar um FUN até lá em cima. Veja pelo lado bom. Poderemos estar mortos. Na Terra, as pessoas usavam trenós puxados por cães. Uma vida inteira de Huskies puxando um trenó pelo gelo. Não espere que eu seja o cachorro. Na verdade, estava pensando no Indigo. E no FUN como trenó. É a ideia mais maluca que eu já ouvi. É. Adorei. Pena que não tinha nada útil no acampamento. Tipo uma lata de spray anti-FUN. Talvez uma cópia de Lutando com Pim Pampum Vol. 3. Técnicas e Estratégias para Matar Dragões. Hã? Alguém escreveu isso? Ha ha ha! Não! Eu inventei um livro imaginário com um título prolixo para criar frivolidade. Oh! Não achei que pudesse ficar mais frio. Quer saber? É em dias assim que eu fico feliz de terem instalado alquecedores de assento na Milânia. Lá na frente. O obelisco de gelo. Aqui deve ser o mar congelado. Este é o lugar perfeito. É aqui que desafiaremos a pera. FUN! FUN! Venha aí em frente de sua morte! O que está fazendo? Não dá pra pegar ele de surpresa se souber que estamos aqui. Além disso, não vamos matá-lo. Está lembrado? Gritem comigo. Vamos demonstrar nosso percorro. Fim! Fim! Fum! Seu fim está próximo. Não. Nada de fim. Peter Coelho. Bah! Fim! Fim! Fum! Na hora da soneta. Fim! Fum! Fum! Rocky, é a sua vez. Usou meu nome verdadeiro? Rocky! Fim! Fim! Fum! Vamos arrancar o seu maldito coro escamoso. Está ouvindo? Ele está te ouvindo! Seu lagarto escamoso superdesenvolvido. Seu monte fedido de lixo satarquiano. Você não assusta a gente. Faz bem, não é mesmo? É. Faz. Faz mesmo. Agora tiramos a roupa. É. Não vamos fazer isso. Por aqui. Estejam prontos pra tudo. Isso é tecnicamente impossível. Mais alguma história sobre o Fum, Drax? Dizem que a Grande Fera tem uma fraqueza. E só diz agora? Então, cadê ele? Acho que a gente assustou ele. Impossível. Fum nasceu sem medo. Como você sabe disso? O coração gélido de uma estrela moribunda. Estrelas moribundas não são gélidas. Essa era. A doca fica ali atrás? Vamos descobrir. A doca fica ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pois é. Nem é tão invencível assim. Eu sou forte. É. Arrebentem o resto. Vamos deixar esse cara sem nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você é a ruína do gelo. Viu só? Ruína de gelo não é um apelido tão ruim. Vamos lá. Ele é tão magnífico com as leis das mulheres. Vamos lá. 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 Vai rachar, pernicão. Nem é sentido que estamos enfrentando um dragão. O que foi isso? É a tua primeira vez? O que foi? Comprar! Você escolhe nossos próximos planos para ajudar a grana! Ele vai ir por tudo! O que foi, porra? Congelamos! Lepa! Permiso, deixe kits com o avião dele! Gente, chegue aqui! Meldo, senhor? Eu sei! Parece até que estão pedindo para serem explodidos! Admito que a cada blast o quadro que estamos pintando fica ainda mais bonito! Hoje a gente não perde por nada, hein, Quill? A gente está pintando um campo de batalha, Rocky, de tantas cores diferentes! Mas se passarmos do limite, esse amor, essa euforia deslumbrante, vai tudo desaparecer! Eita comigo! Estou com você, Peter Guilherme! Atenço! Olha só, seu gato! Aqui! Cai matando! Cuidado com o... Com tudo! Olha só, seu gato! Atenço! Atenço! Não conte espontos agora! Tome claro, seu lagartão! Atenço! 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 Eita! Ah, olha como ele se debaixo! E agora, Peter Will? Vem cá, pô! Você vai gostar do Sagnar 9! Ele chegaria bem para o nome se tivesse um partido pela aldeia! Nada, gente! Estamos ficando com o frio! Na posse do burro, adoraria te aquecer! Ele vai atacar! Agora é nosso saber se atacar! Destora ele, fangue! Não encontre fortes agora! Ele falou que a gente oculta! Ah! Gloriosa chuva de boca! Nem acredito que estamos enfrentando o Dracão! É mesmo uma boa batalha inipulada! Está precisando de uma música! Hora da vingança! Vem cá! Você vai gostar do Sagnar 9! Os ventos intensos já adquiriram o fogo desigualdade! Os ventos intensos já adquiriram o fogo desigualdade! Os ventos intensos já adquiriram! Os ventos intensos já adquiriram o fogo desigualdade!